Expressão, 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 Expressão Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa TV APRP Lembrar, quinta-feira, quinta-feira que passou Lançamento, houve um lançamento lá no Museu do Agente Sergipana Mais um filho do meu amigo Antônio Saracura Vai estar aqui no programa da próxima semana Tambores da Terra Vermelha, olha aqui O Saracura faz parte da Academia Itamayanense de Letras Coisa boa Bom, o Pinduco, já mostrei o CD do Pinduco, olha aqui Aumenta mais um pouquinho a música do Pinduco aí pra gente Isso E O que está acontecendo Hoje lá na sessão Na CMA Já começou às 20 horas A comemoração dos 80 anos da Associação Sergipana de Imprensa Inclusive com a abertura de uma exposição mais do que justa homenagem A Rosa Faria Rosa Faria é uma artista plástica, pra quem não conhece Que conta a história de Sergipe através do seu trabalho nos azulejos Na arte plástica, na pintura, né? Nos azulejos Realmente no próximo programa eu vou mostrar um pouquinho aqui do trabalho da minha querida Rosa Faria, que não está mais entre a gente, será que está no outro plano Mas um trabalho belíssimo da Rosa Faria e histórico, né? Porque ela conta praticamente a história de Sergipe todinha através das artes plásticas E a galeria Zé de Dôme Ouve a mensagem Sombra, a filha da luz E a exposição vai até o dia 14 de setembro Do artista plástico Marco Sanchez Olha aqui Olha aqui pra gente mostrar Tem o material que ele mandado pra gente? Isso Lá na galeria Zé de Dôme Vamos ver se a gente traz um pouquinho do material pra gente mostrar aqui E também o Instituto Banese Lança Zé Peixe Além das Águas Um projeto do Elia Santos Que vai inaugurar, inclusive, uma escultura Com Zé Peixe Que vai ficar colocada ali na entrada Do Museu da Gente Sergipe Depois vamos trazer o Elia pra gente conversar Que bom Vamos falar agora aqui da APAI Já esteve aqui no programa há algum tempo atrás A Dinha, que é atriz Trabalha lá na APAI com vocês Não é isso? E a gente tem visto algumas manchetes Nos jornais Falando que estão querendo acabar com a APAI E aí o Marcos Guimarães Que é você Que é presidente da APAI Fiquei muito contente Porque você é filho do Marquinhos Marquinhos foi baterista também Na época que a gente tocava era roqueiro E quando eu saí do The Top Ele entrou no meu lugar E o Jailson Alves Que é aluno lá na APAI É uma honra também tê-lo aqui E soube que o Jailson é cantor Vai cantar daqui a pouquinho pra gente Vou mostrar um pouco do Soltar os trinados Como diz o meu Mas enfim História é essa e quero acabar com a APAI Bem, Pascoal Hoje está tendo o Plano Nacional de Educação Onde existe a meta 4 É onde institui também as escolas especiais Que é onde se enquadra também a APAI Então O Plano Nacional se passou pela Pela sua meta 4 Normal pela Câmara Federal Chegando ao Senado Para votação O Senado O Senador José Pimentel Extinguiu essa parte De que Escolas conveniadas Especiais Colocando sim Até 2016 Existir só As pessoas com deficiência Irem só para a escola estadual e municipal E com isso sendo aprovado pelo Senado Todo o encargo Para tirar Dos terceirizados Digamos assim Desconveniados Desconveniados Levando tudo para o Estado Isso Eles querem a meta É até 2016 Que Todas as pessoas especiais Vão para as escolas estaduais e municipais Com isso Extinguem as escolas especiais Que inclusive a da APAI Inclusive você viu Praticamente subvenções do Estado É verdade A APAI vem passando Da outra vez O pessoal teve aqui Um pouco de programa Fez uma campanha Era porque a APAI Estava realmente precisando de dinheiro É verdade Agora já não é Na questão Agora que querem acabar mesmo Como é que você Enxerga isso? Qual é a sua opinião? É Pascoal Aqui Acho que não só A APAI É uma marca nacionalmente conhecida A APAI em Aracaju Ainda passa Por alguns percalços Salário atrasado Algumas coisas mais Mas acho que podemos ver E analisar Que é a situação O seguinte Que nós Nossos associados Nossas pessoas com deficiência Que nós atendemos Então nós Prestando esse serviço Com qualidade É tanto que a APAI Completou No dia 27 Passou 45 anos de existência Em Aracaju Isso mostra A credibilidade da marca A credibilidade da APAI E o serviço De excelência Que é prestado Durante a comunidade Que eu acho Se não fosse de excelência Não perdaria 45 anos de existência Em Aracaju É verdade Quantos alunos hoje Na APAI Hoje atendemos Em cerca de 200 pessoas Com deficiência Já chegamos a atender Anos atrás Cerca de 600 pessoas Pela dificuldade Tivemos que reduzir Tanto o quadro De funcionário Como de atendimento também É 200 pessoas Ainda é um bom número Justamente por isso Jair Você vai cantar pra gente Jair Vou Vai cantar que música Jair Coração apaixonada Coração apaixonado De quem é? Composição minha Sua? São deles Ele é lendo e cantor É compositor Ele é cantor e compositor Dá uma palhinha aí pra gente Então, Jair Coração apaixonado Sente a dor De ficar sozinho Fiz bobagem na minha vida Por você Minha querida Sou louco amor Acredite Eu te amo Tudo eu fiz Pra ter você Pra ter você Do meu lado Ser o homem realizado E o seu desejo De mulher Em nosso quarto Em nossa cama Deixaste a lembrança De nosso lençóis O seu perfume Ficou fraganças Há vários dias Depois que você partiu Chegou ali Depois que você partiu O cara que vinha ali acompanhar Não veio hoje Eu digo ele que ele não precisa mais dele Então, eu gostaria de colocar O expressão Tenho certeza que O presidente da fundação Aperipê O nosso Luciano Corrêa Também A disposição Do cupo necessário Pra Pra gente contribuir Pra que a gente possa Fortalecer cada vez mais A PAI E reconhecimento É claro Ao trabalho que vocês Vêm realizando Nesses 45 anos Pessoas do mais alto nível Passaram por aquela casa Dirigentes do mais alto nível Pessoas que eu conheço muito Bem Na sociedade E que tiveram Sempre Um carinho Uma dedicação E um amor Muito grande Por aquela casa E Enfim É o que a gente pode Colaborar O que a gente puder Colaborar com vocês Pode contar com a gente Indiscutivelmente Eu que agradeço o espaço Agradeço o apoio Que vocês sempre têm nos dado Graças a Deus A TV IPRP Sempre está Braços abertos Para a PAI E como você disse Dentro dos 45 anos Está aqui Jailson Que já tem Bastante tempo Dentro da PAI Hoje é cantor Compositor E a PAI está Apoiando ele sim Como apoia outros E nosso serviço de qualidade A gente está prestando sempre Fazer o CD do Jailson Né Jailson Esse é o desejo dele Vamos começar a trabalhar por aí Quem sabe não dá certo Gente obrigado por ter vindo Uma honra muito grande Receberam no programa Parabéns Marcos pelo trabalho Leva um abraço para o seu pai Excelente músico Excelente baterista Jailson Parabéns pelas composições Uma coisa mais certa Você gosta do sertanejo Né? Gosto Sertanejo romântico Sou apaixonado Pela música sertaneja Muitos querem comigo mesmo Forró, sertaneja É a minha paixão Música é a minha paixão Que coisa boa Obrigado por ter vindo Uma honra muito grande Recebê-los aqui no programa Mais uma vez Obrigado Bom gente O programa fica por aqui Lembrando que sexta-feira A gente está de volta Às oito da noite Reprise no sábado Duas da tarde Tchau Música Expressão 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 Expressão